Olá, amados e amadas, como vocês estão? Desejo que bem, desejo que vocês estejam com saúde, quem puder ficando em casa, se tiver que sair usando máscara, né? Vamos lá para mais uma aula de ciências, né? Eu sou a professora Karine Brandão, da EJA. Hoje a nossa aula vai ter o tema Ciência e Cultura. Vamos descobrir isso ao longo das nossas, da nossa aula de hoje. Qual vai ser o objetivo da nossa aula de hoje? Olha bem, compreender as ciências da natureza como cultura e dessa maneira um empreendimento humano, não neutro e com linguagem própria e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Eita, Pró, quanta coisa! Pois é, mas a gente vai esniuçar isso, vai deixar essa aula para que vocês saiam daqui craques, sabendo que ciências da natureza também é uma cultura. Ciência é cultura, mas que cultura é essa? Mas o que é cultura? Vamos saber mais a seguir. Então, para a gente começar a nossa aula, eu trago essa frase, né, de Paulo Freire, que é um professor, que foi um professor muito sabido, muito importante, brasileiro e que diz o seguinte, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Olha que interessante. E é verdade, a gente aprende todos os dias coisas novas, coisas diferentes, mas também tem coisas que a gente vai ignorando, que a gente olha, que a gente descobre e diz assim, tá, mas isso não é importante para mim, ou então eu não preciso usar isso agora, e aí a gente só fica com quem nos importa naquele momento. Ok? Então vamos lá. A música que eu trago, todo dia de música, né? A música que eu trouxe hoje foi A Ciência em Si. É uma música de Gilberto Gil. E um trechinho dessa música diz o seguinte, se toda estrela cadente cai para fazer sentido e todo mito quer ter carne aqui, a ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si. Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, pesar, do avião a jato ao jabuti, desperta o que ainda não. Não se pôde pensar. Do sono do eterno ao eterno devir. Como a órbita da terra abraça, um vácuo devagar, para abraçar o que já estava aqui, se a crença quer se materializar. Tanto quanto a experiência quer se abstrair, a ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si. Eita, pró, que negócio, que música diferente, complicada. Vamos ver. Muitas palavras, né? Aqui nessa música fazem parte da ciência. Ver, ouvir, pegar, medir, o avião a jato, o jabuti, tudo isso é estudado pela ciência. E todas essas formas da gente trabalhar medição, eu preciso visualizar algum objeto para conseguir estudá-lo. Eu preciso sentir, saber qual é o gosto, qual é o som que ele emite. Preciso medir, né? Preciso saber o peso daquele objeto ou daquele animal. Será que o peso de uma tartaruga marinha é igual ao peso de um jabuti? Será? Cenas para os próximos capítulos. Não necessariamente a aula de hoje, mas todas essas perguntas, todas essas observações fazem parte da ciência. E por isso, a pró está trazendo para a gente um pouquinho mais desse conteúdo hoje, tá? E aí, nada melhor do que a gente começar com música. Então, a partir de hoje, da aula de hoje, nós entramos no novo bloco de conteúdos, que tem um tema gerador. Como assim um tema gerador? Um tema que a partir dele, eu e as outras professoras das outras disciplinas, vamos começar a tratar falando sobre identidade. Pró-identidade, como assim? É aquela que eu botei o dedinho na minha digital? Identidade é aquela que tem na minha carteira? Também, mas não exatamente dela que nós vamos tratar. Identidade aqui, a partir da forma como a gente se vê. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa. Eu me olho no espelho e vejo, vejo que mulher bonita. Mas, o que acontece? A gente precisa de identificação, de conceitos. Como eu me vejo? Como as pessoas ao meu redor me veem? Como eu vejo o mundo ao meu redor? As coisas que estão acontecendo ao meu redor? Como eu me coloco a partir das coisas que eu vejo no mundo? Tudo isso faz parte da nossa identidade. Pró, mas a aula de hoje não era de ciências? Então, vamos ver o que é que isso tem a ver com ciências? O que é que acontece? Eu vou trazer o exemplo de mim, certo? A pró. A pró, eu sou Karine Brandão, sou professora de ciências da natureza, sou também cientista, faço pesquisa com célula, com biotecnologia e tô dando aula aqui pra vocês. Sou uma mulher, sou mulher socialmente branca. Essas características todas que a pró acabou de citar pra vocês sobre ela mesma, fazem parte da identidade da própria pró. Isso significa que a gente tem uma alta identidade, a gente tem uma forma como a gente se vê. E também faz parte de como as pessoas ao nosso redor veem a gente. Por exemplo, vocês me encontrarem na rua pós pandemia, se Deus quiser. Pós pandemia, o que vai acontecer? Olha aquela dali, é a pró Karine. Olha o pró vindo antes da Karine pessoa. Por quê? Porque a gente identifica também o outro ao nosso redor a partir do trabalho dele, a partir das coisas que ele faz no mundo e de como ele é. Só que isso é uma parte. Isso não é tudo da pró Karine, né? A gente precisa conviver com o outro, você precisa conviver com seus filhos familiares. E cada pessoa da sua família, por exemplo, vai lhe ver de uma forma diferente, não é verdade? Vai dar uma característica que é o único dela, a partir do ponto de vista dela. E aí a gente começa a falar de ciências. Por quê? Porque aqui a pró vai trazer uma observação sobre a ciência. Pró, ciência é cultura? Então, ciência, ela também é cultura. Por quê? Como assim? O que é cultura, então? Cultura, vamos pensar que é um conjunto de atividades, de formas de linguagem, de religião, de valores, de moral, de escrita. É um conjunto de normas sociais que nós aprendemos ao longo do tempo com as pessoas ao nosso redor. Então, elas são ideias que são herdadas, que são passadas adiante pelos nossos pais, pelos nossos avós e que nós fomos aprendendo. Isso vai gerando uma cultura. Essa cultura, se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, dentro da cultura que nos move e que nos rege aqui, qual é a língua que nós falamos? Não a língua boca, mas qual é a língua que nós falamos? O português. Só que o português que a gente fala aqui no Brasil é o mesmo português de lá. De Portugal? Acho que não, né? O sotaque é diferente. E aí vem as regionalidades também. Será que o brasileiro nordestino, como nós, que moramos aqui, que temos uma forma de falar, é igual, mesmo sendo português, é igual ao português dito por uma pessoa que mora em São Paulo, por exemplo? Não. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa convivência, ok? Então, tudo isso faz parte da cultura, uma linguagem própria, um conjunto de normas, construído socialmente. Poxa, mas será? E ciência? Será que ciência é cultura? Então, ciência também é cultura, exatamente por conta dessas características da ciência. A ciência, ela é um conhecimento que ele é construído a partir de observações de um fenômeno, como o seu fenômeno próprio. Por exemplo, quando eu olho a chuva, é um fenômeno. Os planetas e o movimento dos planetas, é um fenômeno. A ciência é um fenômeno, por exemplo, o vulcanismo. Um vulcão entrando na erupção, é um fenômeno. E tudo isso a gente observa. Só que aí a gente vai observar e vai se perguntar, por que que isso acontece? E a gente vai buscar entender, através de normas, de uma metodologia, o porquê que aquilo acontece. E isso constrói as ciências. Só que, por que que a pró diz que a ciência, ela também tem que ser pensada como cultura? Primeiro, porque ela tem uma linguagem própria. A forma como o cientista, o cientista da natureza, ele vai escrever, ele vai dar o nome, por exemplo, dos animais, ele tem um nome da sua espécie. E é um nome característico, e tem uma regra para dar um nome para esses animais e para esses seres vivos. Por exemplo, nós temos o nome de Homo sapiens. É o nome da nossa espécie. Esse nome, ele vai ser uma construção, foi uma construção a partir de regras, de normas. E, além disso, além dessas regras e dessas normas, que foram construídas por um grupo de cientistas, então não é só um cientista sozinho que vai descobrir as coisas. Tudo é construído em colaboração, em uma construção conjunta dentro da ciência. E que ela vai sendo passada, essa informação, ao longo do tempo. Nós, hoje, estamos no século XXI, no ano de 2021. Mas nós, cientistas, até hoje, utilizamos alguns conhecimentos que foram descobertos e que foram aceitos pela comunidade acadêmica, pelo conjunto de cientistas, há séculos atrás. Por que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada metodologia. E essa metodologia, ela significa o quê, minha pró? Ela significa o seguinte, que existe um passo a passo. Pense a metodologia como uma receita de bolo. Eu posso fazer um bolo de feijão. Só existe um tipo de bolo... Desculpa! Bolo de chocolate. Olha, pró. Esse bolo de chocolate que eu posso fazer, ele vai ser único? É igual para todos os lugares? Todo mundo faz o mesmo bolo de chocolate? Não! Então, às vezes, eu posso fazer um bolo de chocolate e colocar um brigadeiro por cima. Às vezes, eu vou usar leite de coco para fazer o meu chocolate, o meu bolo de chocolate. Isso muda a minha receita? Muda o passo a passo? Muda, não é? Então, o que acontece? A metodologia na ciência segue esse mesmo princípio, vamos pensar assim, de uma forma bem simples, tá? Segue esse mesmo princípio da receita do bolo. Existe um passo a passo. E o cientista, ele escreve e ele explica para os seus colegas como foi o passo a passo que ele fez para chegar naquela resposta. Daquele porquê. Ok? Então, a gente precisa, na ciência, de uma metodologia aceita e repetida pelos nossos colegas. Então, eu vou e construo uma ideia e faço uma lei, uma teoria, faço uma hipótese e tento provar essa hipótese através de uma metodologia. O que que acontece? Esse passo a passo que eu fiz e que cheguei a uma resposta, uma outra pessoa, um outro cientista, ele também tem que pegar esse mesmo passo a passo, fazer essa mesma receita de bolo e chegar a uma mesma resposta. Quando eu fiz essa mesma metodologia e cheguei a uma resposta e um outro cientista fez e chegou a essa mesma resposta, isso vai dando respaldo científico, respaldo, isso vai dando uma força para aquela ideia. E aí, quando essa ideia, ela é fortificada, vamos pensar assim, por mais pessoas, ela é validada por mais cientistas, isso vai gerar uma lei, uma teoria, uma norma dentro da comunidade científica. Deu para entender um pouquinho como a ciência funciona? Tranquilo até aqui? Então, vamos mais à frente um pouco. O que que acontece? Então, essa ciência, como a Pró falou, ela é uma construção coletiva. Então, é um conjunto, tudo que é... Agora a gente está num momento de pandemia, né? Então, tudo que é dito, por exemplo, sobre as vacinas. Não é só um cientista que fez aquele teste e que chegou àquelas conclusões. É um conjunto de cientistas no mundo todo testando aquela mesma substância, testando esse mesmo objeto de estudo, que no nosso caso, agora de pandemia, é o coronavírus, né? Então, tudo isso é uma construção coletiva e que vai ter uma linguagem própria e que vai chegar para todos os cientistas. De que forma, Pró? Através de uma estrutura que nós chamamos de artigo. Existem os artigos científicos, que é como se fosse uma revista para os cientistas. E nessa revista, eu que estou aqui no Brasil, consigo ter acesso a informações do que está sendo pesquisado e estudado lá no Japão, nos Estados Unidos, na França. E então, a gente vai, essa comunidade científica, ela vai se comunicando através desses artigos. E por isso que ele tem uma linguagem própria. Tranquilo até aqui? Só que olha aí, nesse slide que a Pró colocou, que a ciência não é neutra. O que isso quer dizer? Quer dizer, primeiro, que não é verdade absoluta. E isso é uma coisa muito legal da ciência. Que a ciência, ela não tem uma verdade absoluta. Ela tem um estudo que foi pesquisado, que foi replicado, que foi repetido e que se chegou a uma conclusão. Só que pode ser que daqui a um tempo, o que hoje é dito, é aceito como algo certo e verdadeiro, pode ser que no futuro, mude. Mas isso sempre vai ser uma construção coletiva. Tranquilo até aqui? Por que a Pró chama atenção para isso? Porque a gente tem que lembrar que a ciência, ela também foi mudando ao longo do tempo, ao longo da história. Vou dar dois exemplos para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Olha só, existe um cientista chamado Carl Linneu, ok? Linneu, ele foi muito importante dentro das ciências da natureza. Por quê? Porque ele construiu uma estrutura de como a gente, lembra que eu falei do nome Homo sapiens? Como a gente dá nome para as espécies, para que eu aqui no Brasil chame essa espécie humana, que é a nossa, de Homo sapiens, e alguém lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, consigam também, quando ouvirem o termo Homo sapiens, saberem, ah, está falando do ser humano. Então, deu uma uniformidade. Esse cientista, então, ele foi muito importante para a ciência nesse aspecto. Mas, a ciência, ela não é perfeita. E a gente precisa entender que ela é também resultado do seu tempo. São pessoas, mulheres e homens, estudando e trabalhando na ciência no seu tempo. Linneu, ele viveu, ele nasceu em 1707 e morreu em 1778. Nesse período, existia uma característica, vamos dizer assim, global, das grandes, os grandes países e as grandes regiões dominadoras do nosso mundo. Elas queriam justificar como escravizar, por exemplo, outras pessoas. Escravização do negro. E aí, o que aconteceu? A ciência, ela também teve uma responsabilidade nesse lugar, do que hoje, em 2021, nós chamamos de racismo. Como pró, porque, por exemplo, o termo raça, ele surge através desse cientista, Linneu. E ele fez uma descrição, né, e identificação de subespécies dentro da espécie humana. E ele dizia o seguinte, por exemplo, existia o Homo sapiens europeus, que é as características desse Homo sapiens, branco, sério e forte. Homo sapiens asiáticos. Quais eram as características desse Homo sapiens, desse ser humano asiático? Amarelo, melancólico e avaro. Homo sapiens afer. Negro, impassível e preguiçoso. Homo sapiens americanos. Vermelho, mal-humorado e violento. Percebem o quanto está recheado essas descrições de preconceitos? Hoje, nós, na nossa sociedade, nesse momento, nós olhamos para essa descrição e dizemos que isso é um absurdo. Não existe essa caracterização. Hoje, na biologia, nas ciências naturais, nós já sabemos e já declaramos que não existe raça quando se fala em seres humanos. Não existe essa raça. Não existe essas diferenças, né, nem de caráter, nem características físicas que vão fazer diferenças biológicas para os seres humanos. Mas, na época de Linneu, na época em que foi construído, essa caracterização e descrição, isso fazia parte do contexto histórico. Isso fazia parte do que era aceito socialmente. Hoje, nós não acreditamos mais nisso. Nós já repudiamos, inclusive, nós já fizemos estudos, hoje em dia, com o DNA, estudos genéticos, falando exatamente isso, que não existe essas diferenças humanas. Contudo, isso é essa estrutura, né, e esse pensamento biológico que foi lá de Linneu e que foi sendo passado ao longo do tempo e sendo construído no nosso imaginário como verdade, mesmo que nós hoje, né, na ciência, digamos que isso é inadequado, que isso não cabe, que refutamos, então, nós renegamos, vamos dizer assim, esses termos e essas descrições, o racismo continua aí, e é um problema nosso hoje. E aí, o que a gente faz com isso? Então, hoje a gente precisa entender que, mesmo na ciência hoje, sendo descrito e sendo priorizado que não existe raça para os seres humanos, né, existe a espécie homo sapiens, nós, socialmente, vivemos um outro contexto. E aí a gente precisa entender, então, né, como a Próta estava trazendo para vocês, que ciência, ela é uma construção coletiva, né, de vários cientistas, e ela também, ela é social. Então, os homens dos seus tempos, as mulheres em seus tempos, vão construir a ciência. E a gente precisa ficar atento a isso, atento a o que é cientificamente comprovado. Quem comprovou? Quais são as suas fontes? E aí a gente precisa também pensar hoje, na atualidade, em fake news, em informações equivocadas, em deturpação e mentira da informação. E a gente precisa ficar atento, tá? Ao que a ciência está dizendo, ao que esse conjunto de cientistas estão dizendo hoje, mas também entendendo que tudo que é dito atualmente na ciência, existe um respaldo de pares. O que isso quer dizer? Que existe uma comunidade, existe um grupo de cientistas que estão pensando e construindo isso. Tanto para refutar ideias como, por exemplo, a de Linneu, que é equivocada, quanto para validar outras. E aí pensando em validação, pensando em ciência e nossa realidade atual, eu trouxe um outro exemplo. Essas informações, a Pró tirou de uma revista chamada Ciência Hoje, tá? E aí está o link do site para quem quiser acessar e se informar mais sobre essa história do racismo e a ciência. Falando então um pouco sobre ciência, covid e vacina. A gente precisa entender que ciência, então, ela tem uma linguagem própria e que ela vai ser colaborativa. Ela vai ser uma construção de um grupo, de uma comunidade. Como é que a gente pode perceber isso? Por exemplo, a gente tem a Organização Mundial da Saúde e ela traz um respaldo científico. Todas as normas, as indicações que a Organização Mundial da Saúde faz, quando, por exemplo, ela decretou no ano de 2020, estado de pandemia, né, de covid-19, isso foi o quê? Isso foi um estudo, isso foi um respaldo de várias pessoas, de uma comunidade científica, para dizer, estamos num momento de pandemia, por conta de casos, por conta de registros, de pessoas no mundo todo tendo covid-19. O que a gente pode observar hoje falando de covid-19? A gente observa, eu trago agora essa imagem aí, de um site, né, NCBI. Ele fez um estudo e tudo que nós temos de mais atual, né, de artigos, de DNA, de informações, de registros mais novos, mais fresquinhos, sobre diversos assuntos dentro das ciências da natureza, a gente consegue identificar e encontrar nesse banco de dados, certo? Que é o NCBI. O que que acontece? Só de covid, SARS-CoV-2, né, covid-19, nós temos, de artigos publicados do ano passado para cá, 124.245 artigos, só em uma base de dados. É muita coisa, é muita gente, no mundo todo, estudando, pesquisando, buscando informações, fazendo as suas metodologias, testando metodologias, testando medicamentos, testando vacinas. Então, as vacinas que estão aí, hoje em dia, que estão sendo feitas análises, né, pela Anvisa, e que algumas já estão sendo aprovadas, e que nós já estamos tomando, tudo isso é resultado de uma pesquisa. Só que para esse povo que criou essa vacina, veio assim do nada, caiu a maçã na cabeça e, ui, veio a ideia da vacina? Não. A vacina, ela só conseguiu, a gente só conseguiu em tão pouco tempo, né, ter uma vacina contra a covid-19, por quê? Primeiro, porque a gente viu na última aula que já existia alguns vírus daquela família dos coronavírus estudados. Então, já tinha informações de outros coronavírus. A gente também tem que entender que não é um cientista, dois, três, é um mundo estudando e se debruçando para saber sobre coronavírus. Então, isso impacta muito nos resultados que a gente tem. E, além disso, todo o mundo, ele estava sendo testado, estava com a doença, então, os testes das vacinas, elas foram mais rápidas, elas tiveram um respaldo também, uma busca, e até hoje elas estão em construção. Até hoje a gente está aperfeiçoando essas vacinas, até hoje a gente está estudando sobre essas vacinas, tanto testes clínicos, quanto testes de substâncias, inclusive testando remédios, né, mas não se chegou ainda a um remédio específico para a covid. Não existe remédio para a covid, mas a gente já tem a vacina, a gente já tem algumas vacinas, e a gente precisa ir se posicionando e entendendo que a vacina, ela vai ser para todos, ela precisa ser para todos, porque ela é preventiva, E aí eu trago, então, a Fiocruz e o Butantan, o Instituto Butantan, são duas instituições brasileiras que estão também se debruçando para estudar, para buscar, para saber sobre vacina, sobre a melhor, a mais eficaz, e fazendo testes, tudo isso para nós termos qualidade na nossa saúde, para nós termos seguridade dos nossos direitos, que lembra da última aula, é direito de todos nós ter saúde. e aí vem, então, as vacinas que nós temos aí, a Coronavac, por exemplo, e nós temos agora a Butanvac. Todas essas vacinas, elas estão sendo, ao mesmo tempo que as pessoas estão em massa, né, sendo vacinadas, está tendo acompanhamento, está tendo teste, está sendo feito aperfeiçoamento desses materiais, tudo isso para nós termos um medicamento, né, uma substância de qualidade e que traga retorno para nós, nesse momento, nós precisamos fazer com que a nossa vida, ela flua com saúde, ela flua da melhor maneira possível, mas para isso é necessário etapas, e essas etapas e essa construção coletiva, ela está acontecendo. E por isso também que a gente vai entendendo o lugar da ciência na sociedade. Pró, por que a senhora está falando tudo isso e a senhora começou dizendo sobre identidade? Porque aí é que está. Quando a gente pensa em ciência, a gente tem que entender que a gente, ah, Pró, mas eu vou ter que, então, esquecer a minha religião, esquecer todas as minhas crenças? Não. Ciência, religião, são pensamentos diferentes, andam em movimentos diferentes, mas elas não se excluem, mas elas também não se complementam. O que isso quer dizer, Pró? Quer dizer que a gente precisa entender quando a gente precisa dessas informações, desses conhecimentos. Se eu vou falar sobre vacina, eu preciso ter um conhecimento científico, eu preciso entender sobre a vacina, como é que a vacina funciona? O que a vacina é? E aí, por isso, a gente precisa das aulas de ciências. Falar sobre o meu bem-estar e a minha saúde espiritual, eu preciso da ciência para isso? Não. Eu posso, muito bem, lá na minha religião, ou nas minhas crenças, ou nos meus costumes e valores, eu posso ter as minhas concepções e conversar sobre elas. Então, o que a Pró está te chamando a atenção? Que a gente precisa entender que a gente não precisa excluir essas coisas. A gente pode acomodar essas informações dentro de nós e saber quando nós vamos usar. E por que a gente precisa saber quando nós vamos usar? Porque a gente precisa trabalhar a nossa cidadania. A gente precisa entender que se eu não sei nada sobre vacinas, se eu não sei nada sobre ciência, para que vacina funciona? Alguém que sabe vai acabar escolhendo por mim. Vai acabar tomando decisões por mim. Entende o poder da ciência? A ciência influencia a nossa vida na sociedade e a gente precisa ter conhecimentos básicos sobre ela. A gente não precisa concordar com tudo da ciência e nem discordar. A gente precisa entender sobre o que a ciência está falando nesse momento e sobre o que outros movimentos, outras estruturas da minha identidade estão falando para que eu tenha uma escolha assertiva, uma escolha na minha vida mais responsável. Tranquilo até aqui? Ok? Vamos seguindo. Então, resumindo a nossa aula de hoje. A gente viu sobre identidade e cultura. O que é isso? Qual o meu lugar nesse mundo? De onde eu falo? E principalmente, qual o lugar da ciência? De onde a ciência vai falar? E uma segunda coisa que nós tratamos foi sobre a ciência em si. o que é ciência, né? E a gente viu que a ciência ela vai ter essa linguagem própria e essas normas que é o que a gente vai chamar de método científico e que ela é uma construção coletiva e não neutra. com isso agora, você já tem condições de fazer as suas atividades de estudar aí com o seu material e trabalhar um pouco sozinho. No mais, muito obrigada. Se cuide, use máscara, qualquer coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.